Termômetros em baixa, está bastante frio. E a perspectiva é de que esse frio aconteça ainda pelos próximos dias. E não só em Minas Gerais, como em vários estados brasileiros, os termômetros estão bem abaixo. Mas como é que fica isso para você que está no campo, para você que trabalha na agricultura, para você que está de olho aí no mercado do agronegócio? Será que teremos geada? Será que o tempo seco vai prevalecer? Esse programa é um programa especial para trazer um panorama da temperatura, do clima mesmo, neste estado, neste momento de bastante dificuldade no que diz respeito a aguentar o frio. E na base do frio, o AgroV está no ar. Que bom, Matos! Que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com barra canal Viver Brasil. Estamos chegando com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. E neste momento eu tenho a honra de receber aqui no programa o Claudemir de Azevedo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Claudemir, seja bem-vindo pela primeira vez aqui ao AgroB, para a gente falar desse tempo que realmente está frio. Se a gente não congelar até o final dessa entrevista, já estamos no lucro, né? Eu que agradeço, é um prazer enorme estar participando e sempre uma honra. Estamos sempre à disposição. Claudemir, notícia urgente aqui para a gente começar esse programa. Vou mostrar agora o flagrante da temperatura no próximo dia. Vamos acompanhar. Teremos dificuldades com o frio nos próximos dias? Pois é, estamos aí com o efeito, né? A atuação de uma forte massa de ar frio sobre o estado de Minas Gerais e realmente hoje tivemos aí bastante frio, os termômetros marcando aí temperaturas bastante baixas em todo o estado de Minas Gerais. Por exemplo, em Belo Horizonte tivemos aí o dia mais frio do ano. Pela manhã os termômetros chegaram a 6,7 graus, com sensação térmica aí que chegou a 13,6 graus abaixo de zero em alguns pontos mais elevados da cidade, da capital mineira, no caso. E esse frio todo, ele ainda deve persistir nos próximos dias, visto que o ar frio polar que chegou ao estado de Minas Gerais deve persistir pelo menos até a próxima sexta-feira, acarretando aí em baixas temperaturas em Belo Horizonte, todo o estado de Minas Gerais, assim como as demais áreas do estado de Minas Gerais. Exemplo do sul de Minas Gerais, o Campo das Vertentes, a Zona da Mata, com um impacto maior em termos de temperaturas mais baixas e até mesmo o Triângulo Mineiro, o Triângulo Alto Paranaíba, regiões aí que normalmente têm temperaturas mais elevadas, mas esse ar frio que avançou desde o sul do continente, com forte intensidade, proporcionou forte declínio de temperatura e deve persistir pelo menos até a próxima sexta-feira. Pois é, estamos numa quarta-feira, meio da semana para muita gente, então a turma vai ter que pegar o cachecol, colocar a blusa para sair para trabalhar em Belo Horizonte. No estado como um todo, Claudemir, a gente está falando aqui num programa de agronegócio, no AgroB, e aquela atenção especial para a zona rural, para as zonas produtoras, agrícolas, e há uma expectativa muito grande ou uma dúvida muito grande se a gente terá aquelas intempéries de outros tempos, aliás, comuns, inclusive, na estação, como a seca. A gente já falou aqui da seca no norte, a turma se preparando. A gente tende a ter meses mais secos no norte de Minas, para a gente começar pelo norte de Minas? Sim, sim, vamos ter sim, a tendência a partir de agora em diante é que esse quadro de estiagem permaneça sobre o estado de Minas Gerais, é norma formal, período seco já estabelecido e se estendendo, pelo menos até meados de agosto, setembro, e a região norte, noroeste de Minas Gerais, com tendência de baixa fluviosidade nos próximos meses, o que é comum. E outro ponto importante também nesta época do ano é a questão dos baixos índices de umidade relativa do ar, que normalmente acontece nesta época do ano aí, requer bastante atenção de todo o agricultor, as pessoas que trabalham diretamente com o campo, ficar bastante atentas a essas condições aí de baixa umidade relativa do ar nesse período agora em diante. A previsão do tempo no campo, nos próximos dias, a gente está tratando aqui, e a gente teve, né, Claudemir, o início do ano com chuva, né, e aí a turma teve a chuva, aí depois agora o tempo seco, a gente tem aquela pergunta que todo agricultor se faz na hora que ele acompanha a previsão do tempo, né, na televisão, no rádio, na internet. Vem geada por aí? Pois é, esse é um ponto muito importante, né, nós, o Instituto Nacional de Meteorologia, estamos bastante atentos, né, a essa condição de geada, inclusive com esse episódio agora de frio, né, nós estamos já com aviso meteorológico no que diz respeito à condição de formação de geada para amanhã no sul de Minas Gerais e no campo das vertentes, zona da mata, região do Alto Paranaíba, o Triângulo Mineiro também, todas essas áreas aí podem ser impactadas, né, na próxima manhã, na próxima madrugada de manhã com a formação do fenômeno da geada, e devemos ter essa condição se estendendo, saindo até a próxima sexta-feira. E aí, a partir do sábado, com tendência de elevação das temperaturas, a condição da formação da geada vai ficar mais restrita, restrita a pontos isolados da região sul de Minas Gerais. Mas, muito importante, né, esse fato, né, essa condição da geada para que todos possam acompanhar e estar bastante atentos à previsão meteorológica, os avisos meteorológicos também divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Podem nos acompanhar no portal imet.gov.br. Todos os dias nós estamos lá divulgando os nossos avisos meteorológicos que diz respeito a essas adversidades do tempo, principalmente no momento agora, essa condição de formação de geada, principalmente para o sul, campo das vertentes e zona da mata, Minilha. Claudemir, então, o que você está dizendo é que até sexta-feira a gente tem uma concentração da geada no sul de Minas, né? Agora, nas outras regiões, já é possível fazer alguma previsão, algum prognóstico no que diz respeito à geada? A gente tem aqui uma produção de café muito forte no estado, em que a geada é um grande intempéria e uma informação muito importante a gente saber se já tem como monitorar essa geada, se já está aí no radar de vocês. Sim, sim, bastante importante esse tema e realmente impacta bastante, né? E sim, nós já estamos, o Instituto Nacional de Meteorologia está bastante atento às condições não só de geada, mas de toda a diversidade do tempo e estamos dia a dia informando a população os avisos meteorológicos relacionados à formação de geada e o ano passado, por exemplo, nós tivemos vários episódios que acarretaram em prejuízos, né? Para o setor cafeiro do estado de Minas Gerais e a tendência é que esse ano, né? Nós já estamos com essa primeira onda de frio agora no mês de maio e não se descarta novas ondas de frio até o final do período do inverno, né? com a chegada dessas massas de ar frio polar mais intensas que já começaram a chegar um pouco mais cedo, né? Essa massa de ar frio de tal forte intensidade, né? Que ela está se apresentando, ela é um pouco atípica para o período do mês de maio, né? Normalmente nós temos aí as massas de ar mais fortes, principalmente mês de junho, julho, quando aí temos o ar mais, o ar polar mais forte, mais evidente, chegando ao sudeste do país. E esse tempo que vai frio até sexta-feira, né? Principalmente na região metropolitana, não quer dizer também que a gente vai ter aí uma temperatura tão alta depois da sexta-feira então, né? O que você está dizendo é que a gente pode esperar aí temperaturas mais frias no outono, no inverno, né? Exatamente, né? Nós vamos ter temperaturas abaixo da média climatológica, né? E com o final de semana aproximando o enfraquecimento dessa massa de ar frio, nós vamos ter uma ligeira elevação, mas a sensação de frio ainda deve persistir, pelo menos até o final de semana em Belo Horizonte e toda a região metropolitana. Obviamente, nós vamos ter uma condição aí de uma temperatura um pouco mais elevada, à tarde principalmente, os termômetros chegando até os 24 graus durante o final de semana, mas em geral, à noite e ao amanhecer, a sensação de frio ainda deve persistir em Belo Horizonte e toda a região metropolitana. Valdemir, agora é engraçado que nos alertas de todos os institutos, em especial o IMET, a gente tem acompanhado esse frio, né? Que tem certas baixas temperaturas em Minas Gerais, Porto Alegre também com baixas temperaturas, a gente tem visto isso em vários estados brasileiros, mas também não tem aquele alerta tão diferente de outros anos, né? Isso não está tão fora da curva, é porque a gente, o frio vira meme fácil, né? Todo mundo gosta de falar do frio, né? Aquela história, se está muito calor, a gente reclama. Se está muito frio, a gente reclama também. Mas não está muito diferente da histórica, da medida histórica do que diz respeito à temperatura, né? É, o que a gente está sentindo um pouco diferente esse ano é, digamos assim, a antecipação do frio, né? Já agora em maio, não é tão comum esses valores tão baixos, mas em anos anteriores nós já tivemos também ondas de frio que chegaram mais cedo, né? No mês de maio, aliás, proporcionando aí essas baixas temperaturas. Por exemplo, no ano de 1977, em Belo Horizonte, nós tivemos um registro aí de 7,5 graus. Essa temperatura foi registrada no dia 20 de maio de 1977, em que naquela ocasião acarretou, tivemos, né? Sobre o efeito de uma forte massa de ar frio polar também, que acarretou em baixas temperaturas em todo o sudeste brasileiro, centro-oeste do país, região sul, e até mesmo regiões que corriqueiramente têm temperaturas mais elevadas que o norte do Brasil, né? A exemplo dos estados do Acre, região do Amazonas, Rondônia, que é o fenômeno conhecido como friagem, as temperaturas ficaram mais baixas também naquela época do ano. Valdemir, só por uma curiosidadezinha, mesmo, se tiver aí na sua tela, Maria da Fé está com quanto de temperatura neste momento? Só para a gente ter uma ideia na cidade mais fria de Minas Gerais, para a gente saber o quanto que a gente vai sofrer ainda, porque Maria da Fé é o nosso termômetro para baixo em Minas, né? Isso, Bom, Maria da Fé tivemos temperatura mínima hoje de 3 graus e no momento, nas últimas horas, a temperatura estava na casa dos 12 graus. Pois é, Maria da Fé que como os produtores que aqui participaram e eu também quando estive lá percebi que até que durante o dia, até que a temperatura é um pouco mais amena, né? Assim, 12 graus dá para encarar. Agora a noite lá é complicada. Claudemir, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu quero abordar com você mais alguns aspectos aí da meteorologia e a gente também falar um pouquinho da meteorologia na agricultura, de quanto esses dados aí são tão importantes, como é que a turma tem acesso a esses alertas. É rapidinho, a gente vai para um intervalo e a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí